Abertura 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 Irmãos, estamos aqui reunidos para assegurar o Santo Intrudo. Ave Maria, 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 Ave Maria. Fiquei dos povos afastado, senti-me um pouco aguentado, é outra parte da vida. Quando se ama o que se faz, deixa-se a tristeza para trás e segue-se de cabeça e de vida. Você sabe o que vai dizer, mas por vezes custa a querer que já consuma, como eu vou gostar aqui, e poder ver vocês aí quando se abrigam este pão. Estou-me uma outra vez, aqui a visitar vocês fazendo uma saudação, que sou cara já conhecida, mas em qualquer lugar de vida, vou manter a tradição. Cada palco, uma cantiga, cada pessoa, uma amiga que já conhece a vida, cada subvisual magia, cada palco é de poesia do que é feito o barroval. Também sinto a obrigação de fazer uma saudação à gente deste lugar, que é em estes dias que esteja, para que a ilha sempre seja, mãe do teatro, barro, ilha, bala, na mesa, foi mudada por seu lugar. A cabeça com a única de cristal, com melhores ópteos de alegria, e com entomologia, cada ano para gravar. Só nesta terra encantada, toda de rosto aguardada, há sempre sorriso novo. Aqui uma hora de abrigação, e até a superação, já ouve, a idade não perdoa, e isto de ver não é à toa, aqui no que se deseja. Fazemos disso um poema, trazemos aqui um poema, padroeiro, cada igreja. Cada homem batizado, na lei de Deus, foi criado com amor e alegria. Se os sacramentos foi receber, tem a obrigação de saber, o padroeiro da fraesia. Amigos, nesta plateia, para onde vens de casa cheia, a memória não me traia. Do tema que vamos falar, e queremos começar pelas paróquias da praia. Com a palma do Puscoar, e na fonte do Pastar, Santa Barta, a Canoeira, o ato de um desenho com a igreja. Sua pureza festeja, em duas paróquias da toceia. Fica pertinho do mar, onde o povo vai juntar padrinhas para os seus jardins. Cantei o perfume à vida, e o de Santa Margarida, pela do Porto Martins. Dos estudantes com a bagueia, do carro da praia para a doeira, com canduca de menina. Se ele no peco de brata, o povo para a resiminata, e o louco azante a cantarina. Ao passar, na praia o guis, entrar na igreja Patriz, a doceira de Jesus. Viu um povo em oração, na palestia e comunhão, a doião com a Santa Cruz. E Jesus, no Rio de Janeiro, foi batizado por João do Mar da Ribeira Realista. Aqui, na nossa terceira, é a casa da Ribeira, Mário de São João Batista. Quando a Virgem deu à luz, foi o homem de Jesus, em escritura a que se dizia. Foi homem de grande fé. E agora é São José, o patrón de Santa Cruz. O povo reza de pé, orando banhados de fé, e muitas salvedenias. Enquanto faz a novena, à Senhora da Fena, que ampara as convidias. Foi bispo e foi do povo. Enviado pelo Senhor a esta terra de lares. Na sua casa de campos, ao patrón das gargantas, e da igreja de São Carlos. Às lares, sobre o anjo, mas a São Miguel Arcanjo, quem trazemos com cuidado. E o céu tens de esperança, porque na sua balança, ele pede aos nossos pecados. Ao passar-se da Vila Nova, do qual vai e faz uma droga, teu ego tem mais um canto. Vai à igreja da primeira, e vê o nosso bandoleiro, o que diz o Espírito Santo. Bado Luca, a senhora, na igreja da prova mora, traz o tremulo no rosto. E seus filhos em oração, fazem a sua posição, no dia 15 de agosto. A igreja das quatro ribeiras, vê-se de pessoas inteiras, folhas de companheiros. No degrau do sofrimento, louvam a cada boeiro, amantes santos, e assim, nos biscoitos vinha-teira. São Pedro foi o primeiro, que assumiu a igreja de Maria. Mais tarde, num outro lugar, e queiram também lontar, ao coração de Maria. Igreja das quatro ribeiras, nos biscoitos vinha-teira, nos biscoitos vinha-teira. Dos seus parueiros falamos, em aula de catequésimo, ilha de cristãos e águas, as de águas à outra parte, nesta nossa diocese. Edson Roque, em sede, adorbe cada doente com os seus poucos manjados. E a caipa dos abalos, do médio surgial e do povo dos altares. São Francisco Xavier é o cego que nos quer, como os seus gestos soberanos. Vai transportando carinho, que irram a sua família e os irmãos franciscanos. da Serreta a Padre Coelho, dos milhares medianeira, pela força do Rosário. Compo que reza com fé, que percorre ainda a fé, para a Doralda do Santo Paio. São Jorge, no Santo Primeiro. Das doze invejas, Padre Coelho, dos soldados literários. Compo que reza com a Igreja Sagrada, neste mês de Águas do Rio, é 23 de Abril, a Igreja Sagrada. Compo-se uma serra altaneira, Santa Marca Pagroeira, numa francia honrada. É dever de bom cristão, fazer de uma oração a lhora de trevoar. Suas rochas de sobrancelhas, banjam as cinco ribeiras, salpicadas pelo mar. Da nossa ira lutar, é uma luta de urbano, na Senhora do Pilar. Na vida de Senhor Jesus, com o sublício da sua cruz, torturaram o corpo-seiro. Por não cair de uma vida, e pregaram o cristianismo dos pistolares, que são a comer. Sua vida não virá-la. Muitos impostos cobrava, sem olhar, mas irmãos sempre. Converteu-se com atos nobres, deixando o dinheiro aos pobres, na posse de São Mateus. E o orvalho da manhã, de algum dia até na chã, é a sua dada. O orvalho da manhã, de um pouco louco de laranjeira, se a gente vai estar com a coisa. Quando a peste negra bateu, aquele posto atorreu, que a minha vida tinha esperança. Há viz de um fazer um bocão. Na igreja do posto santo, à senhora, vai de esperança. Praticava atos nobres, repartindo com os pobres, o dinheiro que trazia. Assim a igreja a festeja, seus olhos de uma bandeja, sim, de Santa Luzia. São Pedro, raios de luz, foi a voz pelo Jesus, e pagava os mais velhos. Sua vida na canivela, mão esquerda à chave do céu, na direita aos evangelhos. Cai a noite, nasceu a rua, beijando as pedras da rua, trazendo o maior conforto. O cristão gás a confere, ao entrar na igreja da sede, do Santíssimo Salvador. A santuário foi elevado, e à virgem consagrada, lindu-se-lhe a proteção. É o único na terceira, até como padroeira, em uma palavra conceitual. Só o bem, para os primeiros. Passou a confundar os teios, fez escolas de aluninha. Pelos cristãos é mal, ao 11 de julho de mirar, na igreja da freguesia. Foi apóstolo do Senhor, e de alunos de escolar, que prendeu a sua luninha. Sua fé, como os pisteja, só o bem, a perna da igreja, e o patrônio da divina. É, filha desta terceira, a paróquia da futeira, tem brilho e sensatez. E fofo que canta e chora, e bem brisa pela hora, à senhora das viseis. Há, como o seu património, escolheram o Santo António, para padroeicê-lo. Fica baixo de um mar, e no alto do seu altar, abraço a todos dele. Enquanto a peste nele se alastrou, em toda a ilha deixou a moda de exulação. Nosso povo não o esquece, e ainda hoje faz uma prece ao mar do salso bastial. Ao redor desta terceira, desta ida presenteira, de amor e gratidão. Há iluminas e cabelas, e o que o povo faz delas? Pois há muito tempo de oração. O que é mais tradicional, é trazer para o carnaval, fluxo de alegria e risada. E, não sei escrever, este ano quis trazer, quase uma dança de espalho. Ficou-nos no peito guardado, o terreno por gostar, já em outro, a cabal. Se a os não agradados, também aqui nos exforçados, mas nem sempre o povo faz. O mundo vai no peito guardado, tanta guerra em contato, sem sempre o nível real, que a vida nos proteja, para que a nossa ilha seja sempre o antigo José. Ao ouvir-lhes o som do mar, bater na rocha do ar, tira daí uma prova. Encontrarás a certeza, que terás sempre uma benção, um carnaval. O vi que uma criança me parou, olhou-me nos meus olhos a sorrir. Caneta e papel na sua mão, é, fez-me lá para cumprir. E, por que um cornoval, um sorriso, o que é preciso de parecer feliz. E, por que um cornoval, um sorriso, o que é preciso de parecer feliz. E, por que um cornoval, um sorriso, o que é preciso de parecer feliz. E, por que um cornoval, um sorriso, o que é preciso de parecer feliz. E, por que um cornoval, um sorriso, o que é preciso de parecer feliz. E, por que um cornoval, um sorriso, o que é preciso de parecer feliz. E, por que um cornoval, um sorriso, o que é preciso de parecer feliz. Irmãos, idem baixo, os senhores a culpar. Nós, nós vamos ao alco hofó, mas, se a alguém, por acaso, aqui nesta sala. Se sentir um bocadinho mal o progressing mesmo, por causa de alguma coisa que venha feito Manjeboa desse intervalo, que estamos, ali na Sagustia, à disposição para começar. Obrigada. Obrigada.